Alexandre XRE 300 eu vim aqui na ponto um graf a gráfica do meu amigo Pedro e pegar os novos adesivos novos adesivos porque tinha acabado né a remessa anterior lá em lá no primeiro encontro inscrito de Vitória de São Tantão então quem precisar de adesivos de qualidade qualidade mesmo eu deixo tem alguns que eu coloquei no sol e leva na parte externa de uma casa leva só o dia todo e não desbota e nem solta ele é de vinil e aí a tinta suporta o ultravioleta né tá aí os números é oito um Pernambuco trinta nove três cinco oito zero zero e três quatro sete meia quatorze treze o e-mail é pedro ponto graf arroba gmail.com e tem mais um celular ali a nove cinco cinco sete meia cinco noventa e oito 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 nove oito setenta coloque o nove na frente e o instagram o ponto um graf valeu o preço do cara é muito bom também e ele só usa produto de qualidade e vamos lá a gráfica dele fica aqui em Jaboatão dos Guararapes o bairro aqui eu não sei exatamente se é prazeres ou candeias eu acho que é prazeres mas se liga aí no trajeto e eu me oriento por esse por esse prédio aqui com vários vários quartos branco e lá na frente é a moto west o Thiago moto west hoje eu não vou passar lá porque tem outras coisas pra fazer mas fica o recadinho se você quer lavar sua moto sem agredir as partes plásticas e borracha pois ele não usa óleo diesel nem querosene já a senhora passar enquanto esse carro tá manobrando eu já vou mostrar aqui fica ali a moto west a direita e aqui tá a estação do metrô monte dos Guararapes então é bem simples de localizar e se você é de fora é só mandar um whatsapp pra ele ou um e-mail vou ligar que ele manda pra qualquer lugar do Brasil aí a demora da entrega é por conta dos correios, né? eu faço um teste também de colar o adesivo no baú no baú aqui da moto muitos, muitos adesivos que eu colo se soltam em poucos dias mas esse aqui eu coloco ele não sai ele não fica descolando ali na frente tem a entrada do do monte dos Guararapes fui lá, o lugar é show de bola, viu? pretendo voltar voltar com os amigos, né? porque sozinho ali não dá pra você conhecer direito porque você não vai ficar dando bobeira, né? o lugar é bonito mas é deserto é protegido pelo exército mas só na guarita, né? só na entrada e lá dentro não vi nenhum policial nenhum soldado o lugar é bonito, tem uma ótima visão tem mirantes que você dá pra ver o mar lá de cima recomendo e indico ponto um gráfico pra fazer seus adesivos e nele não faz só adesivos não, viu? ele é uma gráfica faz tudo faz tudo cópias faz banners o que você precisar sendo de gráfico faz camisas também o que você precisar ele faz valeu valeu! vou dar um corte no vídeo depois que eu passar pelo aeroporto o aeroporto internacional dos Guararapes vamos ver se eu vejo aqui o Monte dos Guararapes e de lá dá pra ver esse tudinho aqui de lá dá pra ver esse morro aqui e... aqui o aeroporto e a base militar lá do Monte dos Guararapes lá do Monte dos Guararapes tem um Road Race aqui na minha cola pelo espelho eu vi pelo espelho eu vi o adesivo do Road Race só o cano tinha cinquentinha que velocidade tá um calor arretado essa hora, viu? e aí e aí, Road Race tudo bem? aí a motoca, show de bola, viu? passa por cima do espelho passa por cima do espelho o guidão da moto passa por cima do espelho agora vou desligar, valeu! Fui! tchau, tchau! tchau!